Olá! No programa de hoje nós vamos falar sobre economia solidária e ainda vamos conversar com a diretora de um projeto que atua em diferentes regiões aqui do país. No comentário do dia, os cuidados na compra de um bichinho de estimação. Essas e outras informações a partir de agora no Cidadania. É um movimento que cresce aqui no Brasil e oferece frentes de trabalho qualificado, uma forma de atividade econômica sustentável. Nós estamos falando da economia solidária, mas quem vai nos explicar melhor, quem vai nos dar outras informações sobre este tema é a professora da Faculdade de Administração da URGS, a Ana Mercedes Sarria e Casa. Ela é especialista em Sociologia do Desenvolvimento. Prazer em recebê-la. Prazer o meu. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Imagina, a professora Ana Mercedes, a economia solidária, em que momento que ela surge aqui no Brasil ou no mundo? Porque é algo recente, eu não sei se reinventado ou se ele é bem recente, ou pelo menos com esse nome que temos conhecimento. É, na verdade, é as duas coisas. É uma coisa recente e é uma coisa também que não surge agora. A economia solidária no Brasil surge basicamente com esse nome nos anos 90. No contexto da crise do emprego que se abate sobre o país, mas nós podemos já ter antecedentes da economia solidária desde os anos 80, com algumas experiências, inclusive, que são organizadas pela igreja católica e por outras organizações vinculadas às lutas dos movimentos sociais e que começam a organizar as pessoas nos diferentes lugares, no campo, na cidade. Então, você tem experiências coletivas na agricultura familiar, você tem experiências também que crescem e nesse momento são chamadas de experiências de geração de trabalho e renda. Por quê? Porque as pessoas não têm emprego, então elas precisam fazer alguma coisa. Mas o novo é, não, mas nós não vamos fazer sozinhos, nós vamos fazer juntos, porque dessa maneira a gente pode ter outra forma de trabalhar e outra forma de produzir. Mas era principalmente, inicialmente, experiências de geração de renda. Mas como é que era essa experiência? Quem é que o ajudava a organizar? Como é que essas pessoas se qualificam nesse sentido? É que, no primeiro momento, é isso. São grupos de mulheres que estão organizadas, as pessoas estão lutando por transporte, estão lutando por saúde, estão lutando, mas elas também não têm emprego, então começam a se juntar. Ah, tem o clube de mais, aí vamos fazer uma cooperativa e vamos começar a trabalhar com alimentação. Tem outras experiências também na agricultura, por exemplo, em Santa Maria, eles desenvolveram um trabalho para transformar a questão das pessoas que trabalhavam na área do tabaco, então começando também a pensar, ah, vamos organizar outras experiências. Essas iniciais, nos anos 80, estão muito vinculadas a projetos da igreja, inclusive chamavam Pax, projetos alternativos comunitários. Aí o que acontece? Mas tem as lutas pela terra também, aí vem, bom, então vamos lutar pela terra, mas depois a gente conquista a terra, como é que vamos produzir? Então aí você vai vinculado também com as lutas do MCT no campo e começam a se organizar cooperativas, nós vamos trabalhar de forma cooperada, porque nossa ideia não é só acessar a terra e se produzir de uma melhor maneira. Qual é a diferença da economia sustentável e o cooperativismo? É, essa é uma das primeiras coisas, inclusive, que aparecem, por isso apareceu o nome da economia solidária nos anos 90, porque começam a dizer, olha, nosso problema não é só gerar renda em primeiro lugar, nosso problema é produzir de outra maneira. E aí você dá conta, bom, mas nós já temos o cooperativismo. Sim, mas esse cooperativismo, ele não está voltado para um trabalho efetivamente autogestionário, nós precisamos reinventar o cooperativismo. Por isso que eu já dizia que ela também, ela é nova, porque as ideias da economia solidária começam a aparecer, tem o professor Paul Singer, outros autores aqui na América Latina, que começam a trabalhar com a economia popular, economia solidária e dizer, não, gente, a questão não é só produzir, a questão também é pensar numa perspectiva mais ampla de como se organiza essa produção e de como se pensa a própria economia. É por isso que ela une as várias pontas? Aí é por isso que ela passa a trabalhar, veja só, ela tem a forma de eu produzir, que é cooperada, que é, não tem patrão, então a gente, as pessoas trabalham de uma forma democrática, as decisões são tomadas por todos, também tem uma preocupação com a sustentabilidade, tem uma preocupação com a condição de trabalho das pessoas, e aí começa a se ver, não é uma questão só de postos de trabalho, é uma questão também de qualidade desses postos de trabalho. E veja só, você vai ter no campo, nos anos 90 também surge a crise de muitas empresas que vão à falência, então tem uma série de empresas, de fábricas que vão ser recuperadas pelos trabalhadores, e que os trabalhadores vão dizer, não, nós queremos que a fábrica continue funcionando. E aí surge também todo um conjunto de experiências na área das indústrias, você vai ter, como eu já falei na agricultura familiar, você vai ter na área dos diferentes também regiões urbanas. A própria experiência que vocês estão divulgando agora da Justa Trama... Nós vamos conhecer depois, daqui a pouquinho, no segundo bloco do programa. Com antecedências da Univência, criada nesse momento, aqui no bairro Sarandi, o grupo de mulheres que se junta e diz, não, nós queremos pensar em como produzir e como trabalhar. E a partir dali, então, começa a pensar em espaços mais amplos a nível do Brasil. Não é só do Brasil, inclusive, vou te dizer, é no mundo, porque nesse momento há uma crise muito grande a nível mundial também do emprego, há toda uma discussão que depois vem em 2000, no início de 2000, no próprio Fórum Social Mundial, e você vai ter experiências na França, na Espanha, no Canadá, onde você já tem um espaço que é chamado de economia social, mas que eles vão levantar e dizer, não, economia social e solidária, porque muitas dessas cooperativas e dessas empresas viraram empresas que não se diferenciam muito das empresas tradicionais. E nós queremos recuperar, aí vem a questão, as experiências do cooperativismo do século XIX, as experiências de economia solidária e de associativismo dos trabalhadores, desde a época da Revolução Industrial, que também estavam em crise, que também tinham problemas de desemprego e que também se organizaram. E foi lá que fundaram as primeiras cooperativas e as primeiras experiências. Então, a economia solidária recupera essas experiências, trazidas agora a um novo contexto dos anos 90 e dos anos 2000 do Brasil. E dentro, você está dentro de uma universidade, uma universidade tão grande como a URGS, como é que dentro da faculdade de administração, o que que se discute da economia solidária ou o que que se pode aplicar para essas pessoas que estão se formando hoje dentro da universidade? Na verdade, a contribuição da universidade, na própria formação do movimento, porque também é isso, aí as pessoas começam, aí o que que tu tem? Tu tem um movimento de pessoas, tu tem experiências concretas sendo criadas, tu tem gente se organizando nessas experiências, mas tu também tem uma série de necessidades, porque tudo que está sendo construído, todo o conhecimento que está construído, está construído para trabalhar na empresa tradicional, que gera lucro, que explora o trabalhador. Então, dentro da universidade, e a universidade cumpre um papel também importante desde as origens, desde o processo de reflexão sobre essa realidade. Desde os anos 90, a universidade participa de todo esse processo de discussão, tem a primeira incubadora de economia, que se chama na época, incubadora tecnológica de cooperativas populares. Veja só, nós estamos recuperando o fenômeno do cooperativismo, chamando de cooperativismo popular para diferenciá-lo, e é na Universidade da Federal do Rio de Janeiro, na COP, que é um espaço da engenharia, que começa a trabalhar com o desenvolvimento de cooperativas em uma favela próxima da universidade. E, a partir dali, então, começa a se dizer, nós temos um conhecimento na universidade que precisa ser posto também ao serviço desses trabalhadores. E temos uma contribuição a dar no processo de apoio a esses trabalhadores. Então, a universidade tem, não só na escola de administração, como em diferentes partes do país, tem um conjunto de professores, técnicos na universidade e de estudantes, que começam a se juntar em um primeiro momento e dizer, o que nós vamos fazer? Nós vamos apoiar essas experiências. Elas existem ou, então, fomentar essas experiências. E aí, a universidade entra com um saber nas diferentes áreas de conhecimento. E para o futuro agora, essa é a tendência? Porque muitas estão crescendo, daqui a pouco nós vamos conhecer esse exemplo de um exemplo que cresceu bastante, de um projeto que cresceu bastante. Para o futuro, o que diz ponto? Claro que é uma tendência. Na verdade, você sente que é necessário discutir o próprio sistema que a gente vive. Tem uma série de questões do ponto de vista do consumo, do ponto de vista das coisas que a gente come, da maneira como se explora a natureza. Então, há toda uma discussão e a universidade tem um papel. E as experiências de economia solidária, elas são um espaço de inovação, que produz também o que nós chamamos de tecnologia social, outras formas para produzir, uma maneira de produzir, diferenciar, uma maneira de organizar o trabalho. Então, nesse sentido, a universidade tem muito a contribuir e também a aprender. É uma tendência importante. Nós temos alunos na universidade das diferentes áreas do conhecimento, de economia, da administração, das ciências sociais. E nos diferentes campos também que a economia solidária se desenvolve, porque você tem na área de nutrição, na área do direito, na área da alimentação, na área da confecção. Então, é um espaço que cresce. É um espaço que nós temos o maior orgulho de trabalhar também, porque move muito os estudantes. Os estudantes vêm a nós e querem também pensar a sua própria formação e pensar a sua própria atuação de uma maneira diferenciada. Então, a economia solidária se torna um espaço também de renovação das esperanças de que é possível produzir e fazer as coisas de outra maneira. Professora Ana Mercedes Sartre e Casa, muito obrigada pela sua vinda hoje aqui. E até uma próxima. Até a próxima. Bom, e é claro que aqui no Cidadania nós sempre incentivamos a adoção dos bichinhos de estimação. Mas muitas vezes tem pessoas que sonham com um determinado animal e por que não adquiri-lo, por que não comprar, mas desde que se tome alguns cuidados e é o que a gente vai ver agora. Se quiserem comprar um animal de raça, nós indicamos que esse local seja registrado. Então, é importante a investigação, a verificação do registro do criador. É importante vocês irem ao local, verem as condições de criação dos animais, porque hoje em dia nós sabemos que muitos criadores só negam muita coisa, eles tratam os animais como mercadorias, não dando importância devida. É claro que não são todos, nós temos criadores muito bons, inclusive, mas é importante que o proprietário tenha todo esse conhecimento do local onde o animal é criado. não é um erro comprar animais de raça, claro que ao longo dos anos os animais foram procriando entre pai e irmão, que se chama endogamia, que a gente chama, e esses animais ao longo dos anos adquiriram doenças que são associadas às raças. Por exemplo, os boxers, os chichos, que têm problemas respiratórios em função do nariz curto. Então, se for adquirir um animal de raça, é importante também saber as doenças que esses animais são propensos. E agora nós vamos conhecer o programa CIPAV e como ele funciona nas escolas da rede de ensino de Caxias do Sul. É uma forma divertida de falar sobre boas maneiras, sobre prevenção de drogas e acidentes. A reportagem é da TV Caxias. Uma forma muito divertida de atrair a atenção das crianças é o teatro. E essa é a maneira que o grupo Kiki Procol usa para chamar o olhar dos alunos da escola municipal Manuel Pereira dos Santos em relação ao respeito e à preservação da escola. E quem conta como funciona o programa CIPAV é o próprio mascote Cipavinho. Na verdade, a CIPAV é uma comissão interna de prevenção de acidentes e violência escolar. São os cinco eixos que trabalham dentro da escola para que ela seja um lugar bem legal para a criançada estar. Para a diretora da escola, a ação tem uma importância muito grande e não deve ficar apenas na instituição. A transferência que os alunos fazem, desse exemplo que eles dão, para a vida deles, tanto dentro quanto fora da escola. Até novembro deste ano, 30 escolas da rede municipal de ensino receberão o Teatro CIPAV, que tem como foco passar de uma maneira lúdica valores como o respeito e o bom relacionamento para crianças do primeiro ao quinto ano. Aluno do quarto ano, Gabriel, frisa que o teatro ensina muita coisa. Eu acho que ele traz uma ótima experiência para a gente aprender o que devemos fazer e o que nós devemos aqui na escola. Cipavinho reforça o trabalho do programa e seus eixos nas escolas, para que estas se tornem cada vez mais um lugar melhor. A gente veio aqui para falar para eles os eixos, que tem os bombeiros, a guarda municipal, a brigada militar, os agentes de trânsito, a polícia federal. É isso aí. Estão sempre prontos para orientar as crianças para que elas façam tudo direitinho, para que tenha um lugar bem bom para elas estudarem. Com Cipavinho, uma aventura legal! Bem divertido. Mas no próximo bloco a gente continua falando de economia solidária, só que nós vamos conhecer um exemplo que reúne mais de 600 integrantes. Nós já voltamos. Pois na primeira metade do programa, hoje nós falamos sobre economia solidária e as pesquisas que a Universidade Federal, aqui do Rio Grande do Sul, desenvolve. E agora nós vamos conhecer um exemplo na prática, um exemplo de uma organização que é referência em economia solidária em todo o Brasil e até fora dele. No ano em que completa 10 anos, a Justa Trama está inaugurando uma sede aqui no bairro Sarandim, Porto Alegre. Está conosco a Nelsa Nespolo, que é presidente e uma das fundadoras da Justa Trama, e o Vitor Carlos Neves, que é agricultor familiar do Mato Grosso do Sul. E que nós vamos mostrar as várias faces desse trabalho com esses dois, prazer em recebê-los aqui no Cidadania. Satisfação é nossa. Nelsa, como é que começou a Justa Trama? A Justa Trama, ela é o resultado de uma caminhada da economia solidária. Sobretudo no período da década, do começo de 2000. Milênio da década. A ADS, que é a Agência de Desenvolvimento da CUT, construiu um estudo de que a gente poderia dar um grande passo na economia solidária se a gente construísse os complexos cooperativos, que hoje nós chamamos de cadeias solidárias. Onde os vários empreendimentos de um mesmo segmento pudessem se juntar e tirar os atravessadores e agregar valor exatamente aos trabalhadores organizados em cooperativas e associações. E a Justa Trama, ela surge desta inspiração. Em 2005, quando teve o nosso último Fórum Social Mundial aqui, a gente conseguiu fazer a produção de 60 mil sacolas, onde o fio, o tecido e a confecção foi feito por várias cooperativas, associações e grupos da economia solidária, desde São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com isso, a gente disse, não, agora nós vamos dar um passo a mais. Pois é, é um passo grande, porque quando a gente pensa na economia solidária, a gente pensa regionalmente, né? Uma região ali, Rio Grande do Sul, determinadas regiões só. Mas vocês estão conseguindo unir várias partes do Brasil. Como é que é a tua participação numa coisa que envolve... O país inteiro tem sede em Porto Alegre? Sim, não, nós, eu sou um agricultor familiar assentado por um programa de reforma agrária e a proposta da Justa Trama é justamente envolver e fazer com que cada elo da nossa cadeia tenha o seu valor devido, né? E a valoração do nosso produto em ser comercializado por essa rede nos dá uma condição privilegiada em comparação a outros agricultores familiares do nosso Estado. Então... A produção de vocês já está destinada, já tem um destino que é essa... O grande gargalo da agricultura familiar hoje é a comercialização de seus produtos. Porque, geralmente, quem ganha nisso é o atravessador. Falando em números reais, no nosso Estado, o quilo da pluma de algodão convencional está sendo comercializado em torno de quatro reais, quatro e cinquenta. Por nós fazermos parte da Justa Trama, a gente consegue ter uma lucratividade de 100% em cima desse valor. Olha só. E como é que se dá, assim, então, essa relação, assim, com as várias pontas, né? Desde a agricultura, depois passa a realização mesmo do tecido, né? E depois a confecção. Então, essa busca de poder encontrar os atores é que ela é muito interessante. Porque, sobretudo nos espaços do Fórum Brasileiro de Economia Solidária e não só o Brasil, a gente foi encontrando, puxa, mas tem uma associação de agricultores lá no Ceará e que plantam algodão agroecológico do jeito como o Vitor está falando, que planta aqui no Mato Grosso do Sul, né? Mais próximo. E assim que a Justa Trama foi se constituindo, aproximando os atores que tivessem a ver com o algodão. E hoje, essa cadeia, ela começa lá no Ceará, então, na ADEC, né? Com o plantio do algodão e que se estende também no Mato Grosso do Sul. Depois, ele segue para Minas Gerais, onde tem uma cooperativa também que faliu e aí os trabalhadores organizaram ela em cooperativa, a fábrica que faliu. E hoje, eles produzem o fio e o tecido. E aí, vem vindo até chegar no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde a gente faz, com a cooperativa Univens e mais um grupo Paz, lá de Santa Catarina, fazemos as peças de roupa. É só roupa que é a Justa Trama? Não, olha só. Daí, a gente foi percebendo o quê? Puxa, não dá, né? Para fazer uma camisa orgânica com todo o seu processo e você aplicar um botão de plástico. Então, agregou também a cooperativa Açaí, que faz os botões das sementes. E a gente foi vendo que, bom, o nosso algodão marrom, cor natural. Sim, a cor natural da Justa Trama é a camisa que o Vitor está usando. É, a dele é marrom e tem também a cor natural bege. Ah, a dele já está alterada? Não, é que o algodão, ele nasce de várias cores. Sim, das cores do algodão. Isso, das cores do algodão. E a gente viu, puxa, era legal ter um colar com sementes também que fosse cortando isso dessa cor natural. Então, a cooperativa Açaí, ela faz os colares, ela faz também toda essa parte dos botões que vão nas peças. E a gente foi percebendo também que sobravam os retalhos da confecção e que podiam ser aproveitados para fazer outros produtos. Então, hoje também a cooperativa Açaí, ela faz bonecas, faz índios de tecido, ela faz bonecos, né? Agora ela está produzindo seringueiro também. E aqui no Rio Grande do Sul tem um grupo, que é o Inovarte, que a partir também desses retalhos, elas fazem brinquedos, brinquedos, né, diversos e bastante educativos também. E também todos os bichinhos da nossa fauna brasileira. E agora, por fim, está se incorporando mais uma cooperativa da cidade de Cará, que é a cooperativa Fênix, fazendo os calçados com um algodão orgânico. Então, parece que também a gente vai indo e cada passo que a gente dá tem um novo desafio. E o desafio de agora é exatamente o que nós vamos comemorar, né, que é, além dos 10 anos, comemorar também o tingimento das roupas. Pois, a gente não vai falar disso aí. Eu só queria ver, assim, a produção lá no Mato Grosso, a produção, qual é a produção de vocês? E é só para ajustar a trama, vocês também produzem o algodão orgânico para alguma outra indústria que fornece a trama? Não. A nossa associação é exclusiva produtora de algodão orgânico para ajustar a trama. Só para dimensionar isso aí, a gente é um trabalho que começou em 2011, nosso empreendimento, até a Fênix, nós éramos o caçula a se incorporar na cadeia, mas assim, a gente nasceu para produzir algodão orgânico agroecológico para ajustar a trama. E vem dando bons resultados, que de 7 produtores que a gente iniciou no ano de 2011, a perspectiva para essa próxima safra é atingir 60 produtores. Nossa, isso dá uma produção bem extensa. A gente espera que sim. E as fábricas ficam, a fábrica fica onde? Para fazer o produto, para fazer o tecido? O tecido fica em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Pará de Minas. Então, ele percorre do Mato Grosso, Minas Gerais. Isso. E depois tem várias frentes. Isso. Nós realizamos o processo de plantio até o desencaroçamento, que é a produção da pluma. Aí a gente prensa essa pluma, que é só a parte de lã de algodão, e envia para a cooperativa em Minas Gerais. Então, o que a Nilce queria falar há pouco tempo é que na semana passada, na semana anterior, vocês inauguraram essa nova sede, mas com esses adendos que eu queria que tu falasse um pouco mais. Então, porque as pessoas nos cobravam muito. Puxa, mas eu queria, eu gosto muito da roupa orgânica. Porque acho que é um fator muito importante da gente trazer aqui, que são os princípios da economia solidária e da justa trama, especialmente. A gente trabalha muito essa questão do meio ambiente e aquilo que o Vitor falou há pouco, é que haja um valor justo pela produção de cada um. E a gente consegue trabalhar isso porque todos os elos estão entrelaçados. E o algodão, ele é o que, sobre ele é jogado, um quarto de todos os agrotóxicos do mundo são jogados sobre o algodão. Então, as pessoas que começam a usar a roupa orgânica se encantam e querem continuar usando. Mas também as pessoas dizem assim, Puxa, mas eu não posso andar só de bege ou marrom. Eu quero andar com outras cores. Ainda mais os brasileiros, que gostamos muito do colorido. E aí foi a nossa busca de poder encontrar as cores também respeitando o meio ambiente, que seria uma incoerência da nossa parte jogar novamente o químico que contamina a água e o meio ambiente. Então, a gente está lançando agora as peças coloridas. A partir dessa nova sede, Nessa nova sede, o que vai ser a produção? Essa nova sede, ele é um projeto que foi apoiado numa seleção que teve a nível do Brasil inteiro pela Petrobras. E a gente conseguiu montar, então, a tinturaria. Aproveitando, então, as tintas na base vegetal também, vindo dos próprios vários segmentos das cores. E estamos lançando dez cores diferentes nas nossas peças. A partir desse próximo verão? Isso, já agora. A gente já vai estar nos próximos eventos, já vai estar sendo comercializado. as roupas da Justa Trama? A gente, além da internet, no site www.justatrama.com.br, pode adquirir todas elas. A gente envia por correio, envia por onde as pessoas estiverem, no Brasil inteiro e fora dele também. Além disso, a gente participa muito das feiras, as feiras todas que têm a ver. As feiras de economia solidária. E também outras que têm a ver exatamente com esse recorte, como a Bionate, outras que acabam acontecendo. A Justa Trama sempre está presente. Nós temos um ponto fixo aqui em Porto Alegre, que é a Casa de Economia Solidária, que fica na Vigário José Inácio, 303 e tem vários pontos. Tem um ponto lá em livramento, outro em passo fundo. E nos vários elos onde a Justa Trama está, tem pontos de comercialização. Em Montevideo, a gente está com três pontos de venda. Aliás, que tem uma venda muito boa. E é um encanto isso, essa opção que as pessoas fazem. Além de cuidar daquilo que você come, cuidar também daquilo que você veste. E agora você pode vestir Justa Trama, vermelha, amarela, azul, verde. Isso aqui é bacana. Isso é muito bom. Quantas pessoas estão envolvidas nesse trabalho hoje? Quantos trabalham? Hoje tem 600 pessoas envolvidas no Brasil. E um pouco... Diretamente 600 famílias, então, estão pessoas que são as suas famílias. Isso, que são as suas famílias. Sempre a gente fala assim, dois aspectos que eu acho que são muito importantes. Ah, e como é que vocês fazem isso no Brasil inteiro? Quem é que coordena? Quem é que toca? E onde que vocês tomam as decisões? Nós temos uma coordenação formada por dois de cada uma das cooperativas e associações que fazem parte. A gente se encontra duas, três, às vezes quatro vezes por ano, onde a gente toma as decisões. E depois, pelas formas, telefone, internet, mas a gente toma as decisões de forma coletiva por essa coordenação. Mas a produção de vocês, eu vou falar isso para o Uruguai, mas ela tem outros países, vai para outros países. Sim, também, além de lá, já foi para a Espanha, para a Itália. Então, o nosso limite é o mundo e a gente quer que todo mundo use Justa Trama. E a última, a base última da produção é Porto Alegre ou é produzido também em Minas Gerais? Não, cada um faz uma parte. Lá eles fazem a questão, ou faz o fio, faz o plantio. Mato Grosso produz o algodão. Isso. Em Minas, então, é a fábrica. O fio e o tecido. E o tecido. E aqui é a confecção. É a confecção. E as pessoas, os designers, são daqui? Porque a Justa Trama é muito fashion, muito bonita, né? O trabalho de vocês. A gente vive duas situações diferentes das peças que a gente tem. Algumas foram produzidas por designer. E outras são as próprias costureiras que criam. Então, esse processo, sabe, de criação, de apropriação, é algo muito legal que nos marca profundamente. E a gente tem um outro aspecto, assim, que garante essa sustentabilidade, que o Vitor fala, né, desse trabalho da agroecologia consorciado, é que em cada local, as pessoas também produzem outras coisas. Então, a renda do agricultor não é só do algodão. Ele planta ele consorciado junto com o maracujá, com o gengelim, com o milho. Assim como, cada um dos elos produzem também, cada uma das cooperativas e associações fazem outros tipos de produção. Mas a Justa Trama é esse encantamento que nos une a todos e que busca alternativa por melhoria de vida a todos, né? Tá certo. Nilce, muito obrigada pela tua vinda aqui. Parabéns aí aos 10 anos da Justa Trama. Parabéns, Vitor. seja sempre bem-vindo aqui no SUS. Obrigada. E até uma próxima. E agradecemos a sua companhia. Tchau pra você. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri